Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, sou seu personal broker e hoje eu estou aqui na Ricardo Paranhos, de frente ao nosso escritório e de frente ao stand do Lumina. É o apartamento que eu vou te apresentar hoje. Vou te mostrar especificamente o decorado, com três suítes. Para começar, o empreendimento é no setor marista, que isso faz toda a diferença. No setor marista, você tem a Ricardo Paranhos, que é justamente aqui onde eu estou. É um lugar para fazer bastante atividade física, um lugar muito bem frequentado, com vários restaurantes, com vários empreendimentos de alto padrão. Uma das principais avenidas de Goiânia, avenida de lazer de Goiânia. Nós estamos aqui muito próximos também ao Parque Areião. Todo mundo que procura qualidade de vida sabe que morar perto de um parque faz toda a diferença. E em segundo lugar, empreendimento é da Opus. Isso também resume muita coisa. Quando nós falamos de Opus, nós falamos de qualidade. E hoje eu vou te apresentar o interior da unidade decorada. Aqui no Lumina nós temos unidades de 177 metros a mais de 220 metros quadrados. Então tem várias opções. E aí E aí E aí Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go A fachada do empreendimento é a verdadeira obra de arte, é apaixonante A área de lazer do empreendimento é completíssima Oh, go, 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 goIP! Oh, go, 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 go! Tchau, tchau. Lembrando que esse empreendimento ainda está em construção. Isso facilita muito a forma de pagar a meta. Então se você quer mais informações sobre esse empreendimento e como adquiri-lo, entre em contato com o nosso time de corretores. O telefone está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo.